Rapaziada, começando mais um dia, tá vendo o vídeo no YouTube? Lembra que tem as lives também, que rola toda a história ao vivo, sem corte, muitos acontecimentos e vocês opinam no que acontece. Tá vendo na live? Lembrem, tem o vídeo editado no YouTube com muita zoeira, edição e apenas a história de qualidade. Não percam nenhum dos dois, deixa o like, comenta no vídeo, segue a live, assiste e comenta no chat. Bora, ô usuários da catacumba, comenta aí. O que é isso? Acho que ele tá meditando, Marquita. O que é essa criança com essa placa aí? O que tá acontecendo? Protesto porque a gente quer bicicleta pras crianças e não chegou a bicicleta, entendeu? Falou que ia chegar e não chegou. Aí a gente tava lá protestando. Essas crianças aqui é tudo também, né? Tá tanta criança na cidade, tem carro, tem tudo, né? Mas tem que ter bicicleta, oxi. Ah, bicicleta. Marquita, na infância dele, eu não tenho nem comendo lá na Turquia. Marquita comia grão jogado debaixo da ponta e assim na infância dele de fiesse ou bicicleta. Mas hoje o senhor é bem sucedido, é rico, entendeu? Hoje o senhor já não passa mais por isso. As crianças têm até opala, tu nado aqui, rebaixado, que é bicicleta, meu? Eu não tenho, não. Tem que ter bicicleta. Interessante, né, criança? Tá que é bicicleta, né? Tu vai ver como a vida é difícil sem bicicleta, corre atrás do seu sonho. Eu acordei às 18, né? Tô lá desde as 19h50. Me colocaram aqui agora por causa que eu não queria sair de lá. Protestado? Protestado. Ia trabalhar pra ganhar dinheiro pra comprar essa bicicleta? Então, eu trabalhei pra comprar bicicleta e não tinha bicicleta. E aí? Eu tenho mão pequena. Aí eu lavei louça por uma semana. E aí não consegui comprar bicicleta. Nossa, criança capitalista. Deu agendeia de fiesse, né? De fiesse, capitalista. Que isso, gente? A rapaziada tá toda no estilo aqui nesse... É que não gosta de criança. Ele tá tentando de diminuir. E aí, Marquinhos? Eu tô dizendo pra criança que a vida é dura. Eu não tenho cabelo. Eu tô protestando por aí, ó. E aí, Marquinhos? Peruca, dedão, Marquinhos. Peruca, dedão. Pois é, não é todo mundo é todo que quer na vida. Eu queria ter três casadas. Não tenho. Tem quantos anos, Marquinhos? Marquinhos tem 20 anos, né? Não consegue. Nossa, Marquinhos. Mas foi tão tarde. Ele quer casado. Ele não quer solteira pra ele casar. Ele quer casado já, entendeu? É louco. Mas aí, se ele tivesse dinheiro, ele ia conseguir casado. Que é isso? Você tá dizendo que ela é um tô interesseira. É interesseira, essa da Yara. Mas eu tô falando... Não, não. Não sou interesseira, não. Meu noivo tá ali, ó, inclusive. Marquinhos... E você disse que se eu tivesse dinheiro, eu ia conseguir uma casada e seu noivo tá ali, pô? Então tem coisa nesse angu aí, ó. Não, não, eu tô falando... Porque a maioria das mulheres é interesseira, hein? Muitas das mulheres... Irmã, irmã! Cadê a sororidade, moça? Cadê a sororidade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá te falando. Vamos ser sincera. Olha, assim, se eu tiver com um cara que eu não gosto dele, e um cara que eu não gosto de dinheiro, eu vou ficar com o dinheiro. Olha, eu ia perguntar uma coisa assim, deixa pra mim, quanto dinheiro no mês o homem tem que ter pra você gostar de ficar com esse homem aí e namorar com ele, me deixa. Nenhum, porque eu não fico pelo menos um. Não, você acabou de dizer. Mil spell coins. Você acabou de dizer. Você disse que é o spell coins por semana. Mil spell coins por semana. Ciaça, tá caro demais, pô? É o segundo emprego, isso, pô? Tá caro, meu filho. Você acha que cabelo, unha, maquiagem... Você acha que é barato? É. Você acha que é barato? Não é barato não, viu? Gente, amor, se compra. Eu tô aprendendo muita coisa. Eita, você tá vendo como é que é? É, amor, não se compra. Mil spell coins por semana vem até casada. Cagou. Ô, Marqueta, tá vendo? Ai, ainda bem que ele tá meditando. Vou te ensinar a dançar pra você conquistar a mulherada, viu? Me assinando o passe, ó, pra eu conquistar ela. Vou escrever no papelzinho aqui pra você. Vá. Que é essa, pô? Toma, Lé. Toma, Lé. Faz o dois agora, Marqueta. Faz o dois agora, duas vezes, dois passinhos. Ai, tá com... Que é essa, que é essa? Toma, toma, vai, 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 vai. Olha o Marqueta, como ele vai, remexe. Que é isso, pô? Que é, eu tava louco, pô? Tu tá louco? Tu tá louco, pô? Ah, tá querendo me carcar, guerreiro? Bora. Aprende, aprende. Vamos fazer a sincronizada, vai. Vai. Você, você, Dali, eu vou, Dali, o mesmo passo, vai. Você, você, faz o dois, faz o dois. Faz o dois. Três, dois, um, Dali. Toma, 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 toma. Toma, que é isso? Calma aí, ó. Toma. Bora, Marqueta, bora. Nossa, meu. Spell Lender tá diferente, né? Tá diferente. Ó, ó, que eu aprendi. Ó, ó. Toma. Vai. Ó, que é isso, gente? Pelo cora, vivendo e aprendendo aqui nesse hotel, viu? Vivendo e aprendendo. Boa noite. Oi. Boa noite, Marquito. Tá onde? Cassino. É, vou te mostrar o negócio que eu aprendi. Voia. Oi, oi. Que é isso? Nem te reconhecer. Ó, nem te reconhecer que essa roupa diferente é, Vampira. Que roupa bonita. Mas você não me visou bem, Marquito. Que roupa bonita, dessa cor assim, bonita. Gostei muito, viu? Ah, obrigada. Eu aprendi um passinho novo. Vou te explicar como é que é. A gente vai fazer aqui, ó. Sincronizado na frente do cassino. Pode ser? Tá. Vem cá. É o seguinte. Você vai ser a minha parceira aqui dentro dessa. Aham. Você vai fazer assim, ó. Ah, mãe. A gente vai lá na calça. É, 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 é o tempo esse daí. Esse daí é o 12 ou o 13? Você já tem sininho. Ah, você já sabe todo, meu. Você é a maior, esqueci que você é a rapariga, sabe todos os nossos parceiros, meu. É. Meu Deus. Eu esqueci aqui, ó. Tudo que eu queria assinar, você já nasceu sabendo já, meu. Ah, no Bom Dia das Maravilhas, é a nova sensação. Toma, toma. E pra começar, chama o marketing do popozão. Olha como ele vai. Vai, cola a bola no chão. Pega. Vem Vampira Maravilha. Olha como ele vai. Vamos girando, pum, 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 girando. É, pois é, mas aqui. Eu... Eu sou uma velha de velha de velha. Toma, mulher. Muito bom, viu, Vampira. Esse espacinho é muito top. Ai, ai. Eu queria até dizer uma coisa aqui, Vampira. No privado, portanto. Claro. Vamos lá. Mãe, eu vou lá buscar o Tébis. Vai, vai. Tchau. Até a criança tem roupinha. Até as crianças tem roupa aqui. Minha filha, né? Aqui é secreto? Não tem ninguém aqui, ó? Não, não tem ninguém por perto. Ó, Vampira, vou falar baixo. Tá me ouvindo? Tô sim, tô falando baixo também. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom, então. Você sabe das questões lá relacionadas, né? Aquele amigo que eu tenho, que eu carrego dentro de mim. Você sabe disso, né? Sei. Então, eu sei que você é da bruxaria, entendo essas coisas de ritual, tudo mais. E eu tô passando por uma situação complicada. Eu queria saber se você suspeita de algo, se você entende o que tá acontecendo comigo. Antigamente, quando ele queria ver, ele via e não tinha nenhum problema. Eu lembrava das coisas, aí eu ia fazer as coisas com ele. Ele era meio tímido, sabe? O Gaudaça era meio tímido. Agora, hoje em dia, do nada, dá um apagou na minha cabeça, assim. Do nada, dá aquele apagou no blackout, na cabeça de Marquedo. Quando eu volto, eu tenho flashbacks, mas eu não consigo lembrar, eu não consigo controlar a máscara a hora que ele aparece, que ele vem. E aí, eu não sei se eu tenho algum problema aí, você sabe? Talvez ele esteja tomando conta do seu corpo mais que antes. Eu não sei se isso é possível. Ele tem se alimentado mais, você sabe? Eu ouvi falar que assim, eu ouvi dizer que assim, eu ouvi dizer que ele tá procurando aliados, né? Coisas assim, pela cidade. De fato, ele tá. Mas eu não sei se você deveria se preocupar, já que ele está em você, ele não faz mal pra você. Mas eu não lembro de nada que tá acontecendo. Parece que ele não quer mais conversar com eu, que eu sou o hospedeiro dele, né? No caso, parece que ele tá agindo da cabeça dele, fazendo as coisas dele. Eu não lembro de nada, tudo apagou um blackout na minha cabeça. Eu tô preocupada com essas fases. Se ele é um dia ou não volta, sabe? Se um dia Marquedo não volta. Não, não, você vai voltar sim. Eu posso questionar ele, eu posso conversar com ele quando eu vê-lo novamente. Boa ideia, boa ideia, viu, Vampira? Ótima ideia, ótima ideia. Ontem ele se alimentou de uma alma. Eu entreguei a ele uma humana e a energia dele tava diferente. Jalter, quer dizer que eu tô forte, né? Isso quer dizer, eu acho que eu também tô forte, né? É, você não exatamente, né, Marquito? É, eu tô bem que eu tô sentindo, eu vou olhar o shape que eu tô ficando. Parece que eu tô ficando já naquele jeito que comecei a treinar, sabe, Vampira? Tá malhando, aham, tá malhando. Tá vendo? Ó, o que você acha? Será que eu tô pegando? Ó, nossa senhora! Vampira, nem eu esperava essa aqui, essa, viu? Cada dia que passa, cada dia que passa, tô melhor, Vampira. Meu Deus do céu, nem eu sabia disso, fiquei até com vergonha agora. Ó, Vampira, então eu vou lá nessa, viu, e depois já tô de volta aí pra trocar ideia. Tá bom, qualquer coisa me liga ou manda mensagem, viu? Com a menadíssima. Ah, eu tô aqui, novamente. Não aguento mais, ter que habitar dentro do corpo desse humano inferior careca. Não quero ter que depender de um simples mortal Está chegando a hora Que o Dacirã ficará livre As coisas começaram a ser Como eram Na origem de tudo Vamos Meu trabalho a ser feito Você me dá uma bicicletinha Uma bicicleta já tá na cidade? Isso, cede pra todos eles aqui, filha Pede pra seu irmão também, pra mim não precisar ficar com vocês É o Benço Metânica Ele se troca Eita Fechou o tempo Eu não gosto desse tempo fechando Mas vou aproveitar que fechou o tempo Pra assustar alguém Isso, isso que eu ia falar Se for usar qualquer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá subiando ou não? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Eita 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 Caroline Vejo que você está por aqui Tyler ou Benson Posso ver que o clima não está nada bom. A lua, digamos, está em uma fase única, especial. Se eu pudesse dizer algo para vocês é para tomar cuidado com florestas e ambientes hostis. As coisas vão estar estranhas hoje. Tenho uma mensagem para você, Caroline. O que gostaria de me dizer? Siga-me. Como havia dito para vocês, vocês são meu aliado em algo grande que está prestes a acontecer. Me sinto cada vez mais forte. Ontem, Caroline, a alma que você forneceu levei para o submundo. Consegui aproveitar cada pedaço. Estou chegando no auge da minha força. Semelhante mesmo até quando eu estava na origem de tudo. Quando tudo começou. Eu preciso de testar algo. Preciso de uma alma jovem, uma alma humana, para testar um novo talento. Algo que venho construindo e lapidando nos últimos dias. Conseguem me ajudar com isso? Nesse momento? Agora. Sim, eu consigo. Ok. Capturem uma alma humana e me invoquem. Aparecerei para levá-lo para o submundo. Perfeito. Nos vemos em breve. Oi. Vai ter alguma doideira aqui, velho. Olha, está com gás, igual a Tia Darcy. Eu acho que essa música é um RP dos lobisomens que tocou a música lá e tal. Os lobos vão fazer um ataque, eu acho. Gente, a polícia está aí na porta. Acho que alguém atirou, viu? Sim, eu vou lá conversar. Deixa eu conversar. E aí, Thomas? Ô, por que está tendo esses blindados aí? Oi, meu amor, tudo bem? Sim. Quase bate de frente com blindado ali. Você viu um disparinho? Está tudo certo por aqui? A gente ouviu um uivo muito alto, que começou a mudar. Apareceu algo atirando na gente. Não sei se a senhora viu algo também. Eu ouvi, sim. Não, viu, viu. É que pareceu algo atirando na gente. Não, eu não vi, mas ouvi, sim, o uivo. Não, está tudo certo, então. A gente ouviu mais duas vezes esse uivo. Até a gente queria saber se você tem muitas crianças lá dentro, se vocês poderiam mobilizar alguns oficiais aqui, porque a gente está um pouco assustado com isso. Pode aparecer algo e a gente está com medo no som. É, nós temos dois locais que são seguros, né? Nesse caso, que é o hospital, e por incrível que pareça, é o cemitério. Cemitério. Cemitério é seguro. É agradável. O cemitério realmente é seguro, pô. Tu vai para lá. É um lugar que está seguro nesse momento, tá? O pessoal fica. A gente está desconfiando de algumas coisas que estão acontecendo um pouquinho antes já. Não mais ainda, suas precidades podem morrer. O problema é que aqui você vai ver os lobos e você acaba vendo. É outra coisa, né? É outra magia que você encontra. Eita! 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 Está saindo da jaula, rapaziada! Hotel? Nossa, azedou o caldo. Aqui, olha. Você pensa nisso aqui. Minha nossa! Meu Deus! Gente! Gente, gente, gente! Então, estamos atacando. Entraram! Entraram macetando! Bruxas formação! Formação! Vocês estão tomando a pisada de lobo na cabeça, pô! Olha os pverpas só no cover. Nossa! Olha o lobo pegando fogo, bicho! Tem lobo morto também nessa bagunça aqui também, viu? Olha a polícia! Nossa, macetaram! Macetou! Fuzilaram, deitaram um. A polícia está trocando tiro. Olha, olha! Eles ficam muito tanque. Eles ficam muito tanque. Não tão tanque assim, né? Nossa! Estão sendo amassados pela bala de prata. Não, bala de prata mata vampiro, né? Olha o lobo macetando. Nossa! Que murraço! Já era, pai. Ataque dos lobos, rapaziada! E se eu for... E se eu ver se o V está na cidade? O V é líder dos lobos, né? Ele deve ter envolvimento com isso aqui, velho. Tem! Ai, ai, ai! Tem lobo para... Nossa, tem lobo para desgraçar aqui, velho. Já era, seu polícia. Tu vai. Já foi mais um. Vamos ver se... Oá! Olha o V. O V está aqui. Vamos aí. Olha... Parece que alguém está diferente. Há tempo não nos vemos. Você me conheceu. Quando eu me libertei do submundo, ainda era bem limitado. Mas aparentemente... Mas aparentemente... Estava diferente. Sinto uma força... Saindo de você. Apenas o meu trabalho, V. Muitas almas foram coletadas nos últimos tempos, enquanto você sumiu. Mas, vejo que os seus filhos estão diferentes também, causando um caos pela cidade de Spellland. Estamos aproveitando a lua e eu doei um pouco do meu poder para eles. Mas, sabe, né? A evolução é algo extremamente forte. Eles parecem estar bem fortes. Você tem muitos filhos. Doar parte do seu poder não deve fazer bem para você. Mas você é um original, certo? Isso. A força não falta em você. Correto. Mas por que... Isso? Apenas curioso. Tenho entendido que... As coisas mudaram. O universo está diferente no tempo que fiquei aprisionado. Desde que fui libertado, comecei a me tornar mais forte. Com a energia acumulada de Agatha, do filho que foram aprisionados no submundo, consegui me fortalecer um pouco. Mas é melhor você ter cuidado. Tendo muita força, sim, pode se tornar um alvo fácil para pessoas como eu. Parece que você perdeu muito sangue, Vê. O ritual foi complicado com seus filhos. Sim. Estou um pouco fraco. Mas nada que eu não possa... Me recuperar logo. À noite, com essa lua, os lobos ficam bem fortes. Curioso. A genética dos lobisomens. Depender da lua. Depender de momentos para se fortalecer. Rituais. Não tive um episódio muito bom com lobos recentemente. Mais coisas do destino. E você não se meteu com meus filhos, não? Digamos que... Não interfere na ordem das coisas. Tudo segue como era para seguir. Espero que você não entre no caminho deles. Assim eu não vou precisar entrar no seu. Longe de Audacity Han querer uma briga, um conflito com o original. Eu sei que é difícil, digamos impossível, eliminar, matar um original. Mas vejo que você está realmente fraco. Às vezes eu acredito que as coisas precisam ser feitas de forma diferente. Spellland já mudou muito. O tempo que passei adormecido não é exatamente o que eu tinha em mente. Quando coletava as almas dos milênios nas gerações anteriores. Acho que a minha vontade verdadeira, apenas entre eu e você, é que tudo voltasse como era antes. E aonde a morte era uma certeza. Era a única certeza. E eu era mais valorizado que todos os outros seres. Inclusive esses tais de originais que habitam Spellland hoje. Você acha mesmo que isso pode acontecer? Você está enganado. Talvez sim. Talvez não. Isso não me impede de tentar mover as peças que eu posso mover. E a primeira é me fortalecer. Você já percebeu que eu estou na minha nova forma? Você sentiu a energia que a Audacity Han agora tem? Eu acho que não seria nada mal. Ter um pouco do seu poder comigo, um pouco. Dessa sua alma original me deixaria muito mais forte. Mas isso você não vai fazer. Vamos ver. Seus planos. Meu receptáculo já possui um pedaço da sua alma que eu sei, mas eu estou muito distante dele. Me dê um pouco do seu poder ver para vermos o que podemos fazer juntos. Não. E deixe o Marquito em paz. Acho que você precisa liberar esse corpo dele. Marquito. Marquito. Esse corpo em breve não irá existir mais. Eu sou o anjo da morte. Eu não preciso pedir permissão. Vamos ver o que eu consigo fazer. O que é isso? O que é isso? Vamos aos trabalhos. O anjo da morte está de volta. Fala dele. Uma besta enjaulada. É uma besta enjaulada. É o ladrão de alma. É a máquina de coletar almas. Ele é forte. É noite de lua cheia. Ou da lua que eles precisam. Mas conseguir um pouco do poder dele. Conseguir um pouco. Por que chora as Netflix? Mais um na conta. Mais um na conta. Daqui para frente, vamos ver se a vampira completa a missão. Vamos ver se eu consigo mais força, mais almas para continuar a minha missão.